E aí galera do YouTube, e aí galera do canal pra você, agora eu tô com o Samsung aqui que vou mostrar a vocês um segredo cara, que acontece muito em todo o celular, que é o seguinte, se tá usando ele de repente ele desliga e não liga mais, tem dois métodos aí, tem vários vídeos que eu tenho no meu canal com outros modelos, outros procedimentos diferentes, que eu vou fazer com isso aqui, possa ser que seja um pouco diferente também e sirva pra você aí. A única coisa que eu peço a você nesse vídeo, você deu o like pra fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha nosso vídeo pra ajudar a gente, você também ajuda outras pessoas aí compartilhando nosso conteúdo, e se é a galera que manda contribuição no Pix aí, se você puder fazer a contribuição, tamo junto sempre, o Pix do canal tá na descrição do vídeo aí galera. Galera, eu tô com esse Samsung aqui que é o seguinte, então eu tava utilizando ele agora nesse momento e ele desligou e não ligou mais, vou tentar um procedimento aí que eu já tenho outros vídeos no canal, possa ser que ajude você, se ajudou deixa o like aí, não esquece. Vamos lá cara, qual a primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer coisa, antes de levar em um técnico, se você tiver certeza que o celular tá com carga, o que é que você vai fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão segurar primeiramente a tecla de volume menos e a tecla de ligar, mais ou menos por 15 segundos aí, segura os dois, que possa ser que resolva já só com isso aí. Segura os dois primeiro, primeiramente você vai segurar esses dois aí, se não der certo, ele tá o outro procedimento aí, que ele apagou quando eu tava baixando o jogo aqui na Play Store, né? Aí ele apagou e não quis ligar mais. Vamos aguardar um pouco pra ver, né? Tem caso que aí demora, tem caso que é rápido, depende muito do tipo de travamento que ele teve, depende do aparelho também, ó, ele reiniciou aí, tá vendo galera? Ele reiniciou aí, eu fiz aí o carregador porque eu tenho certeza que tava carregado, se o seu não tiver carregado, se não tiver certeza, eu também boto no carregador e faz junto com o carregador pra ver se vai dar certo. Era só isso aí galera, tá vendo? Não precisava levar nenhum técnico, só esse procedimento aí já resolviu esse problema e fez economizar um dinheiro bacana. Tente isso aí primeiro, se acaso não der certo, você tentou esse procedimento aí, vou deixar disponível pra você nesse card aqui, outro procedimento aí que provavelmente possa ser o defeito que vai aparecer, seja isso aí, e você tá achando que é coisa, é coisa braba, mas não é, é coisa simples. Tente isso aí primeiro, se não der certo, tenta do card aí. Tamo junto sempre, se inscreve no canal que não é inscrito e é nóis, valeu!